Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhoras e senhoras, eu sou Daniel Nonato, obrigado a você pelo carinho, pela presença, hoje celebrando 84 anos da mamacê, da minha santa mãe, Deus abençoe a vida dela e conceda que ela viva comigo, cuidando de mim, eu não cuido dela, ela cuida de mim, o pessoal fala, não, cuida de mim, é o contrário aqui, lembrando que estamos celebrando nossa aula do Rosário, também a mãe do Rosário e eu tô ouvindo aqui com vocês Marco Góes, né, Bem Querer, uma das canções que fala dessa relação com Jesus de Nazaré, pra nós, filhos, não tem maior bem querer do que nossas mães e pras mães o maior bem querer é seu filho, então a Maria, nossa mãe, mãe do Rosário, essa celebração dedicada a ela é uma homenagem ao filho dela, aqueles que dão parabéns pra minha mãe estão me fazendo um carinho sem tamanho que eu não tenho nem como relatar. Lembrando ainda que estamos vivendo o período do sínodo na igreja, o sínodo momento de crescimento, onde a gente vai construir uma igreja mais participativa, mais humana, mais divina, mais sagrada e dentro da realidade do contexto. Fico olhando algumas acusações de uns e outros aí, ah não, porque o sínodo é uma coisa infiltrada dos esquerdistas. E hoje, eu lendo o texto de Padre Zezinho, né, Padre Zezinho grande, Padre Zezinho, ele falava sobre a nossa mania de acusar o outro daquilo que nós não fazemos. Aí eu lembro de Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 2, quando Jesus fala que a medida que medite sereis medido. Eu acho que é muita pretensão minha, ou sua, ou nossa, em querer invocar uma condição maior do que aquela que nós temos. Eu fico olhando aí católicos, mais católicos que o Papa e cristãos, mais cristãos que o Papa e mais cristãos que o próprio Cristo. E aí a minha indignação é porque é o seguinte, você nem viu o resultado e já tá criticando e você vê cada vez mais pensamentos radicais, extremistas, que já entram com o discurso de não pode, que tá na Bíblia, porque tá no direito canônico, porque tá na palavra e porque tá não sei na onde. Olha, assim não tem diálogo. A gente, quando está dentro da sociedade, a sociedade do diálogo, como eu falei ontem, nosso encontro ontem, é um momento onde nós vamos construir. Você vai falar e eu tenho por obrigação ouvir e eu vou falar e você tem por obrigação ouvir. Talvez nos falte isso. Já entramos com o pé alto, já entramos com o discurso de eu que mando, eu que sou o cara e a gente entra nesse contexto aí da vida, da nossa vida, do cotidiano. É assim que se vive na família, muitas das pessoas. Falta a capacidade de entender os fatos a partir de outro ponto de vista. O vale é aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi. O homem pronto, já pronto, não está em construção. O evangelho de hoje, quando nós vamos ler, né, o texto de Nossa Senhora de Guadalupe, ou Nossa Senhora de Rosário, o São Paulo de Nossa Senhora de Guadalupe, já perceberam isso? Então, quando Maria recebe a visita do arcanjo Gabriel, se Maria não deixasse o arcanjo Gabriel falar, se Maria chegasse, não, calma aí, opi. A gente não deixa nem o outro falar. E eu vou falar para vocês uma confissão pública de pecado público, por favor, não me dê uma intenção muito pesada. recebi na minha casa alguns funcionários de uma empresa, eu não vou dizer qual, e eu não deixei nem de falar. Já falei, ó, pode ir embora, não quero conversar com vocês. Pode meter o pé, a nossa história aqui é outra. E os caras foram embora e tudo bem, tranquilo. E aí, posteriormente, eu tive tempo, estive numa agência, conversei com a agência. Quando os caras voltaram, eu falei, meu irmão, o que que vocês querem aqui? Ou seja, a gente nem pergunta o que o outro quer. A gente nem procura ouvir. E é isso que Maria faz hoje. Maria, ela recebe o arcanjo Gabriel e era quando o Gabriel fala, alegai-vos, cheia de graça. Gabriel traz para ela uma novidade e a Maria ficou perturbada com essa palavra. Maria não disse, mete o pé, eu não conheço você, isso é do demônio, isso é do diabo. Nós temos cada vez mais cristãos que pregam o diabo, que pregam a desgraça, que pregam a miséria, que pregam o desamor, mas dizem não que são do amor. Isso não importa a questão ideológica. Eu fico percebendo pessoas que requentam notícias de fake news, que valorizam a mentira mais do que a verdade e falam que aquilo é a verdade. O evangelho de hoje, Maria, quando vai até a realidade de Maria, o anjo vai até Maria, o evangelho que nos ajuda a pensar se nós, de fato, estamos ouvindo a voz de Deus. E aí, como você olha para Maria e vê que ela estava disposta, e ela não pensou que era sendo solteira, ela não pensou prometida em casamento a José. Maria não pensou no pós, ela pensou no agora, a resposta ao Deus da vida. A gente, quando fala do sínodo da igreja, o sínodo dos bispos, ontem, quatro pessoas, pelo menos, me perguntaram o que seria o sínodo. Sínodo quer dizer caminhar juntos? É o momento em que a igreja, que a igreja caminha para discutir a realidade vivente, a realidade que era vive. Tivemos o sínodo da família, o sínodo da juventude, e agora um sínodo da igreja, para que a igreja possa entender o que é ser sinodal. E ser sinodal é nós caminharmos juntos. Aí começam a criar linhas interpretativas, linhas, dizem, ah não, que agora vai fazer isso, vai fazer aquilo. Senhores, senhoras, eu acredito que essa igreja que tem dois mil anos, ela é orientada, ela é guiada e ela é levada pela ação do sagrado, pela ação da força do Espírito de Deus. Por isso ela tem dois mil anos. Com todas as crises que nós tivemos, seja lá, há momentos que nós vivemos que não são tão bonitos de celebrar, não são momentos alegres para a gente contar para todo mundo, mas é aquilo que nós podemos dizer para vocês. Não dá para a gente ficar sem ouvir o outro. Por isso Maria hoje, ela se coloca como serva. Eis a serva do Senhor. Talvez nos falte fazer essa profissão de fé, ter amanhã quando acordamos, rezarmos e dizer, eis aqui o vosso servo, Senhor, faças em mim segundo a tua vontade. Não dá para a gente olhar para Maria e não ver essa vontade de Deus acontecendo. Mesmo você evangélico, você de outra religião, você que não acredita que Maria é mãe de Deus, você duvida da capacidade dela ser mãe de Deus, haja visto que você diz que era uma mulher qualquer. Resumindo, ela não pode ser uma mulher qualquer se ela for escolhida pelo próprio Deus para ser mãe do seu filho. Escolhida pelo próprio Deus para trazer para o mundo a salvação. E Maria é sinal de contradição em muitos lugares, pois ela traz para nós a profecia cumprida na pessoa do seu filho. E que possamos nós hoje, eu celebrando a minha santa mãe, Dona Iracilda, uma senhora analfabeta, uma senhora que não sabe ler, mas sabe criar uns filhos que só Deus pode ter, botar da mão negra com esse dom. E eu tenho a graça de ser filho dela. Obedecendo a voz de Deus, aprendi com ela a obedecer a voz de Deus. Aprendi com ela a rezar. Então, também foi assim com Jesus de Nazaré. Que possamos olhar para Maria como aquela serva que sabe ouvir a voz de Deus e o apego do seu filho. Fiquemos com Deus. Hoje vão ficar com bem querer Marcos Góes, um evangélico, um protestante. Mais uma canção que nos fala sobre a realidade de seguir Jesus. Bom dia. Feliz sábado. Feliz Nossa Hora do Rosário. Bom dia. Eu sou Daniel Nonato. Feliz Nossa Hora do Rosário. Feliz Nossa Hora do Rosário.